Não é provavelmente uma questão do brasileiro não, eu acho que, bom, em primeiro lugar, não se pode agradar a todos, senão por mais que você se esforce, haverá sempre gente que não gosta daquilo que você faz. Agora, existe uma lei básica de comunicação, que não vale, não é só da poesia concreta, vale para toda a inovação que surge, quer dizer, as pessoas estão acostumadas, vamos dizer assim, a reagir diante de uma obra que se apresenta, uma obra de arte, qualquer tipo de arte, como se fosse com o código que elas possuem, o que não está codificado, provoca surpresa e muitas vezes uma injeição, a pessoa se sente ofendida porque você está fazendo uma coisa que não está dentro dos padrões que ela julga que sejam os padrões necessários para a arte. Então, isso aconteceu no Brasil e aconteceu também em grande parte pela politização da Universidade de São Paulo, especialmente, também do Unicamp. Eu acho que o fato de predominar na Universidade, com todos os méritos que tem, estou querendo retirar os méritos dos docentes universitários, da USP, ou de outras instituições, mas o fato de ela ter, o ensino ter imprimido um caráter demasiadamente sociológico ao campo literário, o campo literário da Universidade provém de fontes sociológicas, criou uma limitação muito grande, uma indisposição muito grande contra qualquer tipo de arte, não só concreta, mas arte que tivesse um relacionamento com novas linguagens, não tivesse muito claramente definido uma linha de resposta sociológica, de identificação com os fatos que estavam acontecendo na sociedade, e uma falta de identificação muito grande também com relação a esse tipo de trabalho. Então, isso gerou uma dificuldade muito grande para a Universidade se aproximar da linguagem da poesia concreta, que propunha novas formas de expressão. E essa indisposição foi tão grande que nem mesmo quando a poesia concreta, nos anos 60, deu o que o Décio Pinhatari chamou de salto, o pulo da onça, o salto participante, nem quando nós começámos a fazer poemas expressamente políticos, e que nos causaram problemas, nem assim a Universidade simpatizou com esse poema. Ela colocou entre parênteses, ela não quis tomar conhecimento dos poemas que nós fizemos nessa linha. Uma linha mais difícil, talvez o tipo de poesia mais difícil que se possa fazer é a poesia política, porque você chega a um ponto em que você precisa tomar muito cuidado, ou para você não fazer uma coisa puramente panfletária, um discurso de praça pública, retórico, ou não se apresentar como, sabe, alguém que se compadece dos outros e tal, e fazendo a sua personalidade uma espécie de culto obscuro da personalidade. Mas nem ao menos quando nós fizemos com sinceridade esse tipo de abordagem, nem isso chegou a interessar. Então eu atributo todas essas dificuldades que ocorreram aqui, mas também ocorreram em outros países, a esse problema de comunicação. Se você já está indisposto contra um determinado tipo de abordagem, se ele não está dentro do seu código, existe essa barreira, essa limitação. Ainda mais porque a Universidade, a própria crítica, no sentido mais genérico, apesar de grandes e extraordinários críticos, como o Walter Benjamin, por exemplo, o McLuhan e outros tantos, ela geralmente se ocupa de fé a cumprir, de coisas já determinadas, já fixadas. De preferência, se o autor tiver morrido, é melhor, porque aí já não incomoda mais, é mais fácil de você... Então, grandes trabalhos de interpretação são feitos por trabalhos de muito, muito... de grande valor, mas há uma dificuldade muito grande de quem está ensinando em começar a promover ou a se interessar por alguma coisa que está se passando, ainda que não está, ainda totalmente sacramentado. Então, eu acho que isso também ocorreu em medidas diferentes em outros países. Por exemplo, a poesia concreta, mesmo com a sua boa receptividade no exterior, ela teve mais impacto na Alemanha, por exemplo, nos países de língua alemã. Nos Estados Unidos, ela não pegou tanto, não teve essa receptividade. Talvez agora, nas últimas décadas, é que tem surgido um maior interesse. Mas, quando surgiu a poesia concreta, apesar de terem... Em 68, portanto, muito depois de ter sido instaurada a poesia concreta aqui, que foi em 56, quase que uma década depois, nos Estados Unidos, produziram-se duas antologias internacionais de poesia concreta. Em 68. Mas o poeta mais representativo americano até na altura era o Emmett Williams, que depois se ligou ao grupo Flux. Ele vinha da Alemanha. Ele conheceu a poesia concreta na Alemanha, onde ele colaborava na revista Materiale. Quer dizer, ele trouxe... E aquilo não teve um impacto. Ela teve uma, digamos assim, uma recepção, assim, respeitosa, interessante. Mas não pegou. Não pegou como aqui no Brasil. Aqui no Brasil foi uma loucura, né? Porque ela dividiu mesmo as opiniões e já a primeira grande reportagem, sem contar os jornais, quando ocorreram as exposições de 56 e 57, na revista Cruzeiro, que era uma revista muito lida, era uma revista interestadual, que seguia em todo o Brasil, houve uma reportagem, por sinal, muito bem feita, mas naturalmente sensacionalista, que falava da exposição de poesia concreta como o rock and roll da poesia. Naquela altura, Elvis Presley significava uma coisa problemática, né? Então era uma maneira de descobrir no campo literário alguma coisa que respondesse a essa espécie de revolução que ocorria nos quadros da música popular, que era o rock, ainda mais nas interpretações tão discutidas do Elvis Presley. Então o rock and roll da poesia fez com que a poesia concreta circulasse por todo o país, né? que cria-se muito essa revista e gerou realmente uma polêmica de grande vulto, né? Ocupou a discussão de muitas gerações, não só de gente favorável, mas talvez até na maioria de gente que não aceitava aquilo de jeito nenhum, achava que era uma brincadeira, que era uma coisa intolerável, né? Mas isso faz parte, esse tipo de recepção, ora positiva, ora negativa, mais negativa do que positiva, quando surge, é um fato, um histórico que ocorreu com muitas outras correntes artísticas e muitos outros artistas individuais. É, isso a gente nota que é uma recorrente entre a vanguarda, né? A recepção das estéticas e vanguarda é sempre problemática na época. Dentro disso, tem um texto do poeta português Eugênio de Mello e Castro, que ele, o nome do texto é Para que servem as vanguardas. E ele diz que, ele caracterizando a vanguarda, ele aponta três parâmetros, que são os seguintes, a novidade, a marginalidade e a liberdade. Você concorda? Sim, claro. E tudo isso acontece, né? A liberdade porque a poesia, na verdade, ela tem essa coisa, ela tem todas as desvantagens, mas tem uma vantagem. Quer dizer, você, quando está fazendo o poema, você já sabe que ele não tem valor econômico nenhum, ele não tem nenhuma resposta, no sentido de uma compensação material. Você está ali livre para fazer o que você quiser. Você está diante de você mesmo. Talvez o maior crítico que a gente deva ter, pelo menos, supostamente, devamos ser nós mesmos os poetas. Você não vai querer, mesmo que você queira fazer uma revolução, uma coisa diferente, você não vai querer apresentar ao público alguma coisa que seja, pelo menos, não seja provocativa, não provoque algum interesse. Você espera que aqui tenha uma resposta naturalmente simpática. É muito melhor você ter uma resposta simpática do que ser detestado. Mas faz parte do processo, né? Agora, a poesia, como ela não tem compensação imediata, você tem uma liberdade hipoteticamente muito grande. Eu acho que todas essas coisas acontecem. a marginalidade como decorrência, se você está inovando, de encontrar maior resistência. Eu acho que essas características, que o Mero e Castro colocou muito bem, realmente estão perfeitamente colocadas. Aliás, o Mero e Castro já falaram em Portugal também, né? E certamente o Mero e Castro, que faz parte de um grupo da poesia experimental portuguesa, um grupo realmente de vanguarda, certamente encontrou muita dificuldade em Portugal, né? Ficou um grupo cujo trabalho é bem conhecido, mas que, por outro lado, trabalhou muito isoladamente dentro de Portugal. Algo. Algo.